Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui ao canal Gessimário, comigo João Francisco E galera, estou aqui na minha cozinha Eu quero mostrar pra vocês Uns potinhos aqui que a minha esposa comprou Eu gostei demais dos potinhos bonitos E esses potinhos a gente já viu ele na televisão Passando em novela, alguma coisa assim E ela comprou aqui E eu quero estar mostrando aqui Essa curiosidade pra vocês, tá? Ela não está aqui, eu estou fazendo vídeo sozinho Ela vai retar comigo Porque eu não estou esperando ela pra me fazer o vídeo Então vamos lá, vamos mostrar enquanto ela não chega Vou fazer uma surpresa aqui pra ela Fazendo esse vídeo aqui Mostrando os potinhos dela Aí galera, ela já colocou No armário aqui E esse armário foi aquele que a gente tem um vídeo fazendo, tá? Vou ver se eu deixo um card aqui em cima Pra vocês que Quiser conferir a gente fazendo esse armarinho Aqui, ó, como ficou bonito agora Nós temos Também o vídeo Desse forno aqui O forno elétrico da Mule Praticamente a gente faz vídeo de tudo Quem acompanha o nosso canal aí Sabe que a gente faz vídeo de tudo Que a gente compra Que a gente faz aqui em casa E os potinhos, galera São esses aqui, ó Ó pra vocês verem, ó Chique, né? Nós já vimos esses potinhos Na novela Passando na televisão aí E ela viu na internet Gostou demais Aí ela foi na rua aqui Na nossa cidade Na lojinha aqui na nossa cidade E comprou Ela não esperou, né? Fazer Mostrando na caixa Ela já colocou aqui Com os produtos dentro, ó Esse aqui é com farinha Gostei demais, galera Ó, esse aqui é Ela colocou o pote de café Aqui o de feijão Ó Que é o pote de pagram E tem esses grandões Aqui atrás, ó Deixa eu puxar Aqui pra mostrar A vocês direito, ó Esses grandões aqui, ó Ela colocou açúcar Ó Muito bonito Chique, ó E ela colocou Arroz Nesse outro grandão aqui, ó São tudo o mesmo tamanho São três mesmo tamanho E nesse aqui, ó Que legal que ficou, galera Olha que legal Macarrão Com o macarrão inteirinho E eles são Super bem fechados, tá? Essas tampinhas aqui, ó Não solto Eu tô pegando ela E ela tem uma aba aqui pra cima, ó Que serve até com medidor Você pode até Tipo assim, quer ver? Deixa eu tirar aqui, galera Mostrar pra vocês Aqui, ó Você tira aqui, ó Essa parte aqui, ó Serve até pra pegar alguma coisa aqui, ó E encher, ó Serve até com medidor, ó Olha como ele é pra cima aqui, ó Assim não fecha, tá? Desse jeito aqui não fecha Só fecha assim, ó E ele é bem lacrado Não entra formiga Não entra mousse Não entra nada E ela comprou também Esse suportezinho aqui, ó Eu acho que é suporte Olha que legal, galera Ela ficou com medo de escorregar E colocou um plástico aqui, ó Mas ele não escorrega não Porque ele já é projetado Pra esse aqui mesmo Aí aqui embaixo Olha que legal, ó Deu pra colocar os copos Ou a xícara aqui espindurada Deixe nos comentários aí, galera Se vocês gostou O lugarzinho aqui Pode colocar Tanto o papel aqui Também pode colocar aquele O plástico O sufilme E, ó Tem mais espaço aqui, ó Pra colocar mais copo Achei muito interessante E eu falei com ela assim Meu bem, vou fazer o vídeo Aí ela pegou Já colocou as coisas aqui no lugar Aí ela não tá aqui em casa, né? E eu tinha que gravar o vídeo Já tá demorando Eu resolvi a fazer E mostrar pra vocês Deixa os comentários aí, galera Deixa like Se inscreva no canal Se não for inscrito Vem Comenta aí se vocês gostou Do nosso potinho aqui, ó Olha o joguinho bonito, ó E tá aí, ó Enfeitou mais ainda O nosso armário Que a gente mesmo que fez aí, ó E tá aí Eu posso falar Os preços, tá? Se você quiser preço Deixa nos comentários aqui Que a gente responde Valor Que, pelo menos, nós compramos Aqui na loja mesmo, tá? Não foi pela internet Apesar que A maioria das coisas Que a gente mostra aqui em casa É comprada em site Comprada na internet Mas isso aqui, não Ela foi lá na rua Viu igual E comprou O material dele, tá? Não é plástico É acrílico Ele é Se cair Pode quebrar Não com um vidro, né? Mas pode trincar Ficar feio Danificar Então tem que ter Muito cuidado É um acrílico Muito grosso Ele trinca mesmo Se cair do alto E é bem resistente Transparente E bonita Depois Eu vou imprimir Aqui em casa mesmo Que eu tenho Eu tenho papel Alto colante E vou colocar os nomes aqui Farinha Café Macarrão Uma açúcar Feijão E arroz Eu acredito Vai ficar Muito show de bola Eu vou fazer Um próximo vídeo Deixar uma meta aqui De 500 likes Nesse vídeo aqui Se bater os 500 likes Você deixar aí Muitos comentários Eu vou mostrar Eu imprimindo Lá Aqui em casa mesmo No computador Eu já fiz até uns vídeos Eu imprimindo Camisa E vou colocar aqui É facinho de fazer E rápido de fazer Isso aí galera Vídeo rapidinho Mostrando Os podcasts Eu achei muito legal E vamos comprando Mais coisas aqui E vamos mostrando Para vocês Quem acompanha O canal aí Há mais tempo Sabe A nossa rotina Só mostrando aqui As coisinhas de casa Que aos poucos A gente está montando Nossa cozinha aqui Ainda tem a reforma Da casa Para fazer ainda A galera aí Estão vendo os vídeos Não estão comentando Não está dando like Ajuda a gente Subir esse canal Compartilhe os vídeos Dá like aí Entendeu? Comente se gostou Se não gostou Dê sugestões 7500 inscritos Vamos chegar aos 10 mil Ajuda a gente Então eu agradeço A todos aí Por estar interagindo E espero vocês Até o próximo vídeo Com outra novidade Aqui em casa Então Aquele abraço E fui Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau